Um copo de arroz. Essa simpatia você vai fazer com um copo de arroz. Você vai para um local apropriado onde o arroz vai poder ser reciclado. Reciclado como? É, que as galinhas comam, que os passarinhos comam, que, enfim, onde alguém vai utilizá-lo, a natureza e os animais. Você sabe que nos casamentos tem a chuva de arroz, que significa prosperidade, felicidade. E cada grãozinho de arroz vai simbolizar essas notas aí, dólar, euro, reais, etc. E você vai pegar este arroz e vai para um local, para uma pracinha, ou para fora da sua casa, no terreiro, e vai jogar para cima, em cima de você. E vai falar assim, estou tomando um banho de prosperidade. E eu reconheço que, para mim ganhar dinheiro e para o dinheiro vir para mim, eu preciso sentir prazer, entusiasmo. Eu não vou fazer mais nada por obrigação. Dinheiro, para mim, vai ser diversão. Vai ser lazer, vai ser prazer. E esse negócio de dinheiro como obrigação, como tortura, isso já acabou. O tempo da escravidão acabou. Dinheiro, para mim, vai ser coisa assim, leve, suave. Vai ser assim, com alegria, com motivação. Então, eu vou tomar uma grande decisão na minha vida. Eu ganhei, vou tomar uma decisão, pronto, e acabou. Aí, depois que você jogar esse dinheiro em cima de você, que você fizer aquela festa, que os grãozinhos estiverem todos já esparramados lá no chão, você vai olhar cada grãozinho e vai falar, acabei de me desamarrar da tortura de que ganhar dinheiro é difícil. Dinheiro, para mim, agora, é coisa leve, é coisa suave. E vai vir, assim, com naturalidade, com muito prazer. E você vai ficar ali e vai pensar o que é que você ama fazer, o que é que você gosta de fazer, quais são os seus talentos. e vai começar a trabalhar isso dentro de você. E vai começar a ver todos esses grãozinhos transformando em dinheiro numa ventaninha e caindo no seu colo. E você vai orar um Pai Nosso e agradecer e dizer, eu compreendi, dinheiro é o meu talento. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.